Menino, o entrevelo entre o PL, o PT e o PL ganhou. PL indica nomes para comissões da Câmara e gera mal-estar com o governo. Bom, parece que a indicação aqui da Caroline de Tony e do Nicolas Ferreira causou um buruburi. O PL assumiu a posição das comissões permanentes, acho que cinco, e fez as indicações e deu rolo. Deu rolo, o PT quis shurumingar, quis bater bobo, quis rodar para um lado, baiana, pintar e bordar, mas... Tipo que nem Zagás, derrotei que me engolir, o PL empurrou goela abaixo. Bom, vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, na descrição tem a nossa chave fixa, que é uma forma de você colaborar, ajudar o nosso trabalho, dar que ela for sempre para o nosso canal. Tem também as nossas lives todos os sábados, às 20h30min, onde o seu comentário ganha voz. E é você aí do outro lado quem faz a live, o seu comentário, gente. Vem, vale a pena, você participa ativamente. E no final da descrição tem o nosso Twitter, o link do Twitter, para você não perder nenhuma matéria. Postamos aqui, postamos lá também. O Partido Liberal, PL, indicou nesta quarta-feira, seis, os cinco nomes que vão presidir as comissões permanentes da Câmara dos Deputados, sob seu comando, e gerou um mal-estar com a ala governista. Conforme a Puro Oeste, membros do governo quiseram adiar a instalação das comissões para a próxima semana. Contudo, a ação não deve surtir efeito. Os nomes indicados pelo partido são Se o governo não resolver o problema, fica parado, Disse o deputado federal Soste Niscal Valcante, PL do Rio de Janeiro, sobre a possibilidade de adiar a instalação dos colegiados ao Oeste. Se o governo incomodou com isso, fizemos o nosso papel. Os nomes de Nicolas e de Caroline foram os que mais, os que sofreram mais resistência com a base governista. Há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, se reuniu com líderes na casa para definir os rumos da instalação do colegiado. Depois do encontro, o líder do governo na casa, José Guimarães, PT, reafirmou que o PL não cedeu as indicações e que a ala governista resolveu pacificar. Vamos indicar o vice? O PT vai indicar o vice da Comissão de Educação, disse. Para atenuar essas tensões todas, nós temos compromisso do líder do PL Altineu de não criar nenhuma dificuldade nas políticas. O PT vai comandar a comissão com a maior verba da casa, Comissão de Saúde, com 4,4 bilhões de reais. Desse modo, no acordo, o PL ficou com a vice-presidência do colegiado. Já a CCJ deve ter a vice-presidência também ocupada por o nome do PL, podendo ser a deputada da Federação Cristonieto, PL Rio de Janeiro. Então, Carolina de Tônia, a presidente da CCJ, e a Cristonieto, deputada, como vice, as duas do PL. Parece que eles não vão gostar muito desse negócio, não. Bom, para o PT não foi muito bom, não. Controlar a CCJ de novo, enfim, não é muito bom, não, para o PT. Mas, enfim, está aí, gente, mais uma vitória do PT em cima do... Perdão, mais uma vitória do PL em cima do PT nesse contexto. Bom, vamos manter como estão os negócios ali, vamos deixar as coisas quietas, não vão pacificar, segundo o PT está lá, vamos pacificar o negócio, deixa para lá. Vamos acabar com a frente. Comentários para a gente finalizar. Lourde Carmen comentou aqui. O engraçado é que com o Lula tinha que ter todo o escambau para ele ser preso. Mas por que o Bolsonaro não pode ter acesso a nada? E é isso daí mesmo e acabou. É claro, né? É simples, porque no tempo que o Lula foi julgado, houve julgamento imparcial. Com o Bolsonaro, o julgamento não é imparcial. Por isso, sigilos, escondendo os fatos, ninguém diz nada. Só se vê as sentenças e as determinações. A gente não sabe nem o que foi usado o direito para acusar ou para condenar. Defesa de Bolsonaro pede a Moraes que perito possa analisar vídeo do inquérito do 8 de janeiro. 8 barra, ó. Aí, valeu, Lourde Carmen. Né? Não entendi aqui. Keila Lima. Keila, eu não sei se você assistiu a matéria, Keila, mas eu expliquei logo esse assunto, Keila. Ó, Keila, assisti a matéria. Não dá para nós desenhar, né, querida? Ela comentou aqui, ó. Amigo, cadê os vídeos? Só falaram, não preciso. O YouTube, desculpa, é só um bizu. Quem acompanhou essa matéria aqui? E é aí, gente, que eu falo para vocês. A esquerda tem um grave problema. Ou alguns, Brasília, tem um grave problema. Não assistem as coisas completas. Deduzem a coisa no meio do caminho e aí tiram conclusões precipitadas e dá nisso aqui. Bom, Ciro Gomes denuncia possível esquema do governo Lula envolvendo precatórios e bancos. Bom, primeiro nós temos... Cadê? Aqui, a matéria que eu trouxe, né, que é a matéria escrita, dando conta do fato. Mas quem acompanhou e não ficou satisfeito? Ah, mas pagou antes, eu queria mais do que isso. Bom, viram eu citar duas vezes e eu lembro muito bem disso que eu disse. Gente, tem um vídeo aqui na matéria. Tá na descrição, Keila. É Keila o nome da nossa amiga aqui? Deixa eu ver aqui. Isso, Keila Lima. Keila, tá na descrição da matéria, dessa matéria aqui do Ciro Gomes. Eu fiz o link, né, contendo o vídeo. Inclusive, eu disse, gente, eu fiz a matéria e deu direitos autorais quando eu passei o vídeo aqui na tela. Eu disse isso duas vezes no vídeo que eu fiz. E quando eu fiz o primeiro vídeo, que eu passei a matéria, a fala do Ciro, que foi numa entrevista, né, a emissora direitos autorais. Eu tive que apagar o vídeo e fazer sem o seu vídeo do Ciro Gomes. Então, faltou, querida, você prestar atenção no que foi dito durante a matéria. Ou você não assistiu tudo, e aí eu quero deduzir que você não assistiu todo o nosso vídeo, ou se você assistiu todo, bom, não prestou atenção no que foi dito, tá? Mas está aí a explicação para a nossa amiga que fez uma cobrança aqui, né? A explicação. Fabrício Silva comentando aqui, é por isso que o Brasil não vai para frente, é porque ele apoia o Lula. Tem jeito não. Comentou o vídeo, Ciro Gomes denuncia possível esquema do governo do Lula envolvendo precatórios e bancos. Está aí a matéria. E lembrando, dentro dessa matéria que eu acabei de ler o nome, está o link para você acompanhar a matéria da revista que a gente pegou. E dentro dessa matéria está o vídeo para vocês acompanharem, já que quando a gente passou ali, deu direitos autorais, eu tive que apagar. Não é possível que eu tenha que pedir isso de novo. Fui, gente! Ah, não fui, mas vou agora. Tchau, tchau, tchau.